Olá, o Alerj Entrevista está no ar. Na certidão de nascimento, ela se chama Amanda Brandão Armelal, mas é popularmente conhecida como Índia Armelal. Foi eleita no ano passado como deputada estadual pelo Estado do Rio de Janeiro, com quase 57 mil e 600 votos pelo Partido Liberal. A também empresária tem como principais bandeiras a defesa da família e dos valores conservadores. Índia se declara ainda a favor das armas e contra a ideologia de gênero nas escolas. Com presença constante nas sessões e comissões, ela também faz questão de manter suas redes sociais ativas e apresentar periodicamente um balanço do seu trabalho, sem deixar de lado a família, o lazer e os esportes. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta mulher, sua origem e seus projetos. Seja muito bem-vinda, deputada, e muito obrigado pela sua presença aqui no Alerj Entrevista. Tudo bem, bom dia para todos, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vão assistir esse vídeo, que horas. E eu queria agradecer o convite, é sempre bom a gente conseguir rodar os vídeos sobre a história, sobre o que o político está fazendo, ainda mais no momento onde a mídia está tão forte. Deputada, eu queria que a senhora falasse um pouco da sua origem, né? Eu sou de Manaus, mas, assim, minha mãe e minha avó são de Parintins, né? A minha avó tem dificuldade de comer de colher, minha avó é índia pura. E minha mãe veio de índio com negro, porque meu avô é negro, e eu vi uma mistura, mas nasci em Manaus. Eu vim para o Rio com 14 anos, mais ou menos, contratada pelo Vasco, porque eu era atleta, e fui atleta por muito tempo. Morei em São Caetano do Sul, morei em Santos, e eu realmente não esperava entrar na política, porque eu não tenho padrinho, não era da política, mas minha vida toda mudou depois do convite do Vasco, na época do Eurico, para fazer parte da equipe do Vasco, onde eu fui campeã sul-americana, campeã europeia, vários recordes cariocas e paulistas ainda são meus, e acabei ficando, me apaixonei pela cidade. A senhora é uma esportista, assim, né? Sim, eu sou do esporte, sou professora de educação física, né? Então, acabou que ficou no meu sangue, até hoje. Hoje eu faço, mas não sou atleta, mas continuo fazendo crossfit. A senhora tem uma academia também, malha muito, né? Se for, olha, eu vou te falar, depois que eu entrei aqui tá muito difícil, viu? Mas a gente tenta pelo menos quatro vezes na semana, pra manter, eu vou te falar, até que é o controle emocional, né? O mental, do equilíbrio, da saúde, porque realmente, eu não imaginava o quanto corrido e o quanto pesado era isso aqui. Então, pelo menos quatro vezes eu tô indo lá na academia. É fácil a senhora conciliar, né? A vida parlamentar com a sua vida de esportista e também com a família, né? Com o seu marido, enfim. Não é fácil, não. A gente, cara, eu juro que eu achei que ia ser mais fácil, né? Mas não é. Tem sábado e domingo que eu não quero fazer nada, que eu quero ficar em casa descansando, meditando, vegetando, sabe? Cansar de não fazer nada. Mas é muito corrido porque você tem hora pra entrar, a gente chega aqui nove e meia, dez horas, mas não tem hora pra sair. As coisas vão acontecendo, vão surgindo e acaba que você vê, você chega em casa dez horas da noite e eu acordo seis horas, seis e meia pra treinar. Então, assim, é muito puxado. Os meus pais acabam indo mais na minha casa agora pra poder me ver, porque às vezes eu não quero sair, mas aos poucos a gente vai se adaptando, porque é tudo muito novo pra mim também. Quer dizer, a senhora, eu percebo que a senhora participa muito, né? Das comissões, enfim, do plenário. A senhora se apaixonou pela política? É, eu acho que, assim, a política, ela é algo que faz parte do nosso dia a dia, mas é chato, né? Então, eu tentei arrumar um jeito legal de mostrar isso ao público, como anda a política, como anda a economia, porque o Brasil, ele só melhora se o brasileiro souber votar e se o brasileiro souber pelo que ele luta. Essa é a verdade. Então, eu acredito, assim, eu acabei me apaixonando e outra coisa, eu fui eleita para trabalhar. Então, eu acho que quando a gente trabalha de uma maneira feliz, de uma maneira entendendo o que está fazendo, as coisas vão fluindo melhor. Então, foi uma soma de tudo. As minhas responsabilidades e eu me apaixonar pelo que eu estou fazendo. A senhora tem descendência indígena, né? E daí que a senhora adotou o nome índia para se lançar na política? Não, eu cheguei, quando eu cheguei no Rio, com treino... Ah, eu vou falar a minha idade. Há 22 anos atrás, mais ou menos, então faz a conta que eu falei quando eu vim. Primeiro começou com Manawara, mas ficou muito grande, né? Ô Manawara, para me chamar. E aí, no Caxambi, no Santa Mônica de Caxambi, há muito tempo atrás foi índia. Então, há 22, há 21 anos, o meu apelido é índia-ermelau. Índia, índia, índia. Na natação, sempre foi em Hermelau, né? Que é o teu sobrenome. Mas, na rua, sempre foi índia-ermelau. Quer dizer, a senhora é de descendência, a senhora morou muito tempo no subúrbio? Como é que foi a sua vida antes de chegar aí? Então, eu morei em Gienópolis, morei no Caxambi, né? Mas, quando eu me mudei, eu fui para... Ali não é Irajá, não, mas é perto de Irajá, ali. E aí, depois, a gente conseguiu se organizar financeiramente, acabou indo ali para Barra Recreio, que é para onde todo o suburbano vai, quando ganha o dinheirinho, é Barra Recreio. A gente foi para ali e aí eu consegui montar minha academia. Mas, morei bastante, meu pai é de Irajá. Então, a gente vive ainda por ali, joga futebol no Urubu Cheiroso, é o nome da gente, Urubu Cheiroso. Continua por ali. Então, as nossas raízes realmente são mais lá do que no próprio Recreio, no próprio Barra, apesar de eu ter minha academia. Porque os amigos de infância do meu pai são de lá. Por falar do seu pai, o seu pai foi presidente da FUNAI, né? Como é que foi essa história? Cara, eu tinha meus 10 anos, 9 anos, por aí. E ele era presidente da FUNAI, ele ia muito nas aldeias, né? Resolver problema de doença, problema de índio preso também. E acabou que eu me identifiquei porque eu não sabia a história do índio. Você não tem... Poucos manauares realmente têm o interesse de saber sobre a história do índio. E quando meu pai entrou na FUNAI, ele me mostrou várias coisas, artesanatos, conversas com os índios, com os caciques. Então, assim, foi uma experiência muito diferenciada que eu acho que todo mundo gostaria de ter. A senhora teve contato mesmo com índios? A senhora chegou aí nas aldeias, enfim, não? Meu pai conta uma história que eu ia, mas eu não lembro. E que até tentaram me comprar por um balde de ouro. Que ele até falou, olha, vou ter te vendido. Olha o que eu tava me custando, né? Brincando. Mas quando a gente... Ele disse que eu fui muito pequena, mas depois ele achou perigoso e começou realmente sozinho. Ele lançou até um manual, né? De saúde que você carrega permanentemente. Não foi ele que lançou, né? Mas foi quando ele era de lá. Se eu não me engano, foram 10, 50 no mundo inteiro. Ele fica aqui na minha mesa. É um manual de saúde de plantas, de árvore. Porque o índio, até então, né? Ele não tinha acesso ao remédio. E só a medicina das plantas. Então, agora, eu queria muito poder colocar isso pra população inteira entender como um índio raiz mesmo, né? Antigamente vivia. A gente tem poucos índios ainda que não tem contato com a humanidade. Hoje em dia já chega um remédio, etc. Mas a maioria ainda se trata com a medicina das plantas. Então, assim, eu guardo ele... Acho que é de 93 esse livro. Então, faz as contas aí, sabe? Ele tá aqui guardadinho, anda comigo pra cima e pra baixo. A senhora tem um sotaque bem carioca, né? Mas a senhora costuma ir lá na sua terra ou ter contato com seus parentes lá do norte? Então, eu não vou. Deve ter uns... Oito anos, mais ou menos. Agora, a gente tá indo esse ano de novo, né? O sotaque, ele não tem como porque você vem adolescente. O adolescente, ele se molda, né? Pra não ser excluído. Essa é a verdade. Pra querer fazer parte de algum grupo. Então, assim, a minha mãe, não. Minha mãe tem um sotaque. Ei, maninha! Que é um sotaque de Manaus. O meu já não tem mais nada. Quando eu fui pra São Paulo, ainda peguei uma gíria paulista. Mas quando eu voltei, eu quase apanhei, né? Porque eu trouxe a gíria paulista e pensava, Índia, tu voltou. Então, vão tirar. Aí voltou a gíria carioca. Eu descobri que a senhora tem umas tatuagens aí em homenagem à sua origem. Tem mesmo? Tem, tem, tem. Ih, não vai dar pra ver. Mas ela começa aqui. Não vai dar pra ver. Hoje eu tô de manga. Ela começa... É uma Índia com uma oca. Aí vem uns tigres aqui. Aí vem um clube que eu nadei. Vem um mapa do Brasil com destaque aqui, ó. Do Amazonas. Não sei se dá pra ver. Então, assim, eu tenho muito orgulho de onde eu sou. Muitas pessoas que vêm de Manaus, infelizmente, têm vergonha. Não gostam de falar. O apelido Índia caiu como uma luva pra mim. Porque eu quero que saibam onde eu sou. Eu quero que perguntem como é. Eu quero que aprendam sobre a história. Então, assim, eu... Se eu pudesse tatuar, meidinha aqui, ó. Manaus eu tatuaria, mas eu não posso. Mas eu tenho muito orgulho de onde eu sou. Então, esse braço é todo, todo de coisas que eu vivi em Manaus, da minha terra. Esse braço todo. Deputado, o que a senhora traz do seu antepassado, enfim, das suas origens, que são os índios muito guerreiros, muito fortes, né? É, então, eu tenho minha avó como exemplo. Também tenho minha mãe, vou falar pra ela não ficar com ciúme. Mas a minha avó, ela sofreu bastante porque eu fui empregada doméstica, passou fome. Chegou a apanhar, né, das pessoas porque os índios foram os primeiros escravos. Então, a minha avó veio, como eu falei bem no início, minha avó não consegue comer de colher direito. Então, ela foi uma pessoa muito humilde. E como eu estava no colégio particular, um pouco caro lá de Manaus, a gente não tinha carro. A gente andava de ônibus. E ela falou, ó, se manter de cabeça erguida, faz o seu. Se eu, sua mãe e seu pai estamos aqui hoje sem ter tido nenhum apoio, você pode ir muito mais além. Só se mantenha firme. Então, assim, de tudo que eu sofri de bullying, de perseguição, eu tive que mudar de bairro, depois mudar de colégio por perseguição. Eu nunca abaixei a cabeça. Isso eu devo tanto à minha avó, como à minha mãe, como ao meu pai. Então, assim, as pessoas que vieram de Parintins, cresceram, que trabalharam, que são de origem realmente índia 100%, vocês não têm ideia. Manaus, vocês acham que todos são índios, né, todos se entendem. Mas não é assim. Algumas pessoas acabam usando a pouca educação, a pouca sabedoria dos índios e escravizavam, sim, eles antigamente. A senhora está na sua primeira legislatura, né? E a senhora usa mesmo essa sua, enfim, origem indígena para se orgulhar e dizer que é a primeira índia eleita aqui na Lerja, né? Então, eu tento fazer isso como motivo de orgulho e não motivo de vitimismo. Você nunca vai me falando, pô, eu sou uma índia, eu sou minoria, sou isso, aquilo. Eu uso como motivo de orgulho para falar que a gente chega onde a gente quer chegar e passando por cima de todo mundo. Então, todos aqui que perguntam, ah, você é índio? Eu falei, não, eu sou descendente de índio. O meu apelido ficou assim. Mas eu tenho orgulho para falar como eu cheguei aqui. Então, eu acredito que índios, negros, o povo que realmente se considera minoria, eu sempre falo, não use isso para poder se fazer de vítima. E vá para cima, para as pessoas falarem, caramba, ela veio de Manaus. Pô, a mãe passou fome, a avó passou fome, ela veio, fez faculdade de educação física, comeu pão amassadinho. Pô, conseguiu abrir a academia dela sem... Meu pai nunca teve condições, entendeu? Então, assim, ele me dava o suporte, ele me ensinou a pescar, ele não me deu peixe. E eu estou aqui. Então, quando eu falo que eu sou índia, não é para as pessoas... Ai, meu Deus, coitadinha. Porque eu gosto de falar que, assim, nós somos fortes. E no dia a dia, como é que a senhora é? A senhora acorda muito cedo, enfim, de esportista acaba sendo muito disciplinado, né? Como é que é no seu dia a dia? A senhora acorda cedo, vai malhar, depois vem para cá? Então, a gente acorda, né? O meu marido me ajuda muito, a gente passeia com os cachorros, a gente tem dois cachorros resgatados, né? Eu tenho uma queda por resgatar cachorros, isso está acabando comigo, com o meu bolso, e eu continuo resgatando cachorro. A gente passeia com os cachorros, a gente vai malhar bem cedo, toma banho na academia mesmo, e eu acordo um seis e meia, né? Mas quando eu dava aula, eu acordava mais ou menos cinco e quinze. Eu estou dormindo mais uma horinha, então eu já descanso um pouco mais. Mas aí ele parte para o trabalho dele, e eu venho para cá. E a hora que a gente chega, só Deus sabe. Tá certo. Deputada Índia Armelal, nós vamos fazer um rápido intervalo, e na volta a gente vai saber como a senhora entrou na política, e quais são as suas bandeiras e projetos aqui na Alerja. Nós voltamos rapidinho, até já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti